Saúde Minuto do Coração Doutor Calil Diabetes, todos vocês evidentemente conhecem, é aumento da quantidade de açúcar no sangue e leva a danos sistêmicos no corpo inteiro. Mas focando no coração, nas artérias, ela machuca as artérias. A glicemia alta machuca as artérias, que são canos que levam sangue para o coração, levando à formação de placas de gordura e entopimento das artérias. O diabetes é uma doença, de novo, sistêmica. Ela causa mal para todo o organismo, para o cérebro, para os rins, para as artérias e no caso específico do coração, aumenta muito a incidência de infarto, pois agride as artérias. Tratamento, de novo, desde o diabetes leve até o insulino dependente. Mas se você já tem níveis um pouco mais altos de glicemia, dieta é fundamental, exercício fundamental, controle de peso é fundamental para manter os níveis de açúcar do sangue dentro da normalidade. Pois é uma doença que agride as artérias e leva a aumento de incidência de doença cardiovascular. Minuto do Coração Doutor Calil Doutor Calil Doutor Calil